Surpreendente garantia de pagamento do INSS, você vai ficar surpreso, muitas pessoas podem ter essa situação ou talvez alguém que você conheça e as pessoas não sabem que tem direito. Então nesse vídeo nós vamos esclarecer e se vocês ficarem com alguma dúvida não tem problema algum, basta deixar comentários para que eu possa retornar em outras oportunidades. Lembrando, as redes sociais são nossas armas na conquista de direitos, então tudo que você escreve aqui deve ser utilizado com responsabilidade, por quê? Isso pode chegar até as nossas autoridades, assim eles vão saber aquilo que vocês realmente necessitam, o que vocês precisam. Então eu conto com a ajuda de vocês, com a participação e eu posso voltar falando desse mesmo assunto quantas vezes for necessário, sem problema algum. Então já deixa aquele like, aquele joinha da confiança, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. Só não esquece de compartilhar nas redes sociais, lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp para poder ajudar mais pessoas. Vamos falar de um problema de saúde, uma patologia que compromete não só a saúde dos brasileiros, como também a capacidade para o trabalho, a capacidade laboral. Observa-se significativo impacto na vida profissional, muitas vezes levando ao afastamento do trabalho, seja temporário ou permanente. Diante disso, é de extrema importância, é essencial conhecer os direitos relacionados ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez oferecidos pelos órgãos previdenciários. Em meio a dúvidas frequentes, muitos trabalhadores se questionam sobre a possibilidade de pedir, de requerer benefícios do INSS em casos de incapacidade, que venham de um dos problemas de saúde mais comuns entre os trabalhadores brasileiros. Profissões que exigem esforço físico constante, como as de pedreiro, ou as que exigem que fiquem em posições durante muito tempo, como de motoristas de ônibus, costumam estar mais sujeitas ao desenvolvimento desse problema de saúde, dessa doença. Então aqui, vou trazer para vocês no vídeo, nós vamos explorar esse tema com detalhes importantes para que os direitos sejam garantidos para quem tem problemas nas costas. Aqui em específico, vamos falar de como requerer o benefício em relação à hérnia de disco. Será que aposenta? Vamos falar primeiro do benefício temporário. Então, para casos em que a hérnia de disco provoca incapacidade temporária, é possível solicitar o auxílio-doença. Esse benefício é concedido após a comprovação de condição via perícia médica, e é claro, agora, desde 2023, também digitalmente, se você for receber o benefício por até seis meses. Lembrando, quem pede digital, através do teste médio, não tem direito à prorrogação. Se continuar doente, depois tem que pedir um novo benefício, né? Então, a solicitação pode ser feita através do agendamento do aplicativo meu NSS, ou uma agência do órgão, apresentando aí todos os laudos e exames que comprovem a condição de incapacidade. Então, lembrando, o auxílio-doença, ele continua sendo presencial. Se o problema de saúde for algo que você vai ter que ficar, no máximo, seis meses afastado, você pode pedir ele através do teste médio, enviando a sua documentação para o INSS através de imagens. Lembrando, não dá direito à prorrogação e não dá direito à aposentadoria. Se o médico não conseguir identificar se você tem direito ao benefício ou não através do teste médio, aí vão dar a oportunidade de você agendar uma perícia presencial. E sobre a possibilidade de aposentadoria por invalidez, será que existe essa possibilidade? Olha, é um dos problemas de saúde mais complicados de se comprovar. Porque, em geral, os exames de imagem, eles trazem poucas informações, dependendo da interpretação de um médico e também da sua profissão. Como vai agir na sua profissão. Se você fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, se trabalha com peso, enfim. Todos os fatores aqui vão precisar do quê? De um atestado, um laudo médico bem completo, afirmando a condição de incapacidade. Mas sim, em casos mais graves de hérnia de disco, onde o trabalhador incapacitado permanentemente pode pedir a aposentadoria por invalidez. Para isso, lembrando, não existe perícia médica a teste médio. Ou seja, a aposentadoria por invalidez sem perícia médica não existe. Somente com perícia médica presencial. Então, para isso, é vital que o segurado demonstre não apenas a severidade da doença, mas também a sua incapacidade de realizar qualquer atividade de trabalho. Para que não seja levado para uma reabilitação. Então, a análise inclui vários aspectos, como o tipo de função desempenhada, os sintomas evidenciados, o ambiente de trabalho e os tratamentos realizados. Então, o que é a hérnia de disco e como ela impacta na vida profissional? A hérnia de disco ocorre quando há um comprometimento dos discos que se situam entre as vértebras, as vértebras responsáveis por absorver e amortecer o impacto do dia a dia. Seus principais sintomas incluem dores agudas, fraquezas e até formigamento nos membros inferiores. O desenvolvimento dessa condição pode se dar devido a trauma, má postura, excesso de peso ou fatores genéticos, afetando diretamente parte da coluna, como lombar, cervical ou toráxica. Eu, infelizmente, tenho na parte lombar e na cervical. Então, aqui mesmo, fazendo os vídeos, eu tenho que às vezes ficar em pé de um lado ou de outro. Enfim, porque as dores são insuportáveis. É complicado, né? Então, quais os requisitos para a concessão da aposentadoria, no caso? Qualidade segurada ativa, pelo menos um ano de INSS pago, incapacidade definitiva para o trabalho e realização de perícia médica determinada pelo INSS. Após o pagamento da aposentadoria por invalidez, dependendo do caso, preste bem atenção, caso necessite de assistência contínua de terceiros, isso acontece, a necessidade de suporte adicional no dia a dia do aposentado, você pode ter, portanto, 25% adicional. Então, após o pagamento da aposentadoria por invalidez, dependendo do caso, o beneficiário pode solicitar os adicionais de 25% sobre o valor, caso necessite de ajuda contínua de terceiros, isso reconhece a necessidade de suporte adicional no dia a dia. Então, aumento de 25% para aqueles que dependem da ajuda de terceiros, quando é aposentadoria. Diante da negativa do indeferimento do pedido, o caminho é recorrer, ou dentro do INSS ou pela justiça. Então, nesses casos, recomenda-se você consultar um advogado especialista em direito previdenciário, para saber qual o melhor caminho. O entendimento adequado sobre as possibilidades de suporte da previdência social é muito importante. Quem sofre de hérnia de disco e frequentemente enfrenta dificuldades de manter as suas atividades de trabalho e deve buscar os seus direitos, garantindo a necessidade de assistência financeira e médica. É claro que, infelizmente, algumas pessoas não estão no mercado de trabalho, ou trabalham informalmente, ou não recolhem a previdência. Essas pessoas ficam sem direitos. Acontece que, se essas pessoas tiverem o cadastro único, o Cade Único, pelo menos em dia, a cada dois anos atualizado, e for comprovada a dificuldade financeira, elas estiverem incapacitadas até pela hérnia de disco e com documentação, elas podem receber um benefício de longa duração. Ou seja, comprovando que tem um impedimento de dois anos ou mais, essas pessoas que comprovarem, através da assistência social, que são vulneráveis economicamente, mesmo sem estar pagando o INSS, tem a possibilidade de receber, por um período de dois anos, o benefício assistencial. Então, aqui, não é previdenciar, é para quem não paga o INSS, é um benefício de ajuda, e não é para a vida toda, não dá direito a décimo terceiro, não se transforma em pensão por morte. Veja bem, é um benefício de ajuda temporário. Então, a cada dois anos, obrigatoriamente, as pessoas têm que passar por uma perícia médica do INSS, uma revisão para ver se o benefício continua mantido, assim como a atualização a cada dois anos do cadastro único do governo federal, para ver se as condições que deram acesso ao benefício, elas estão mantidas, as condições de vulnerabilidade social, de pobreza. Lembrando que, colocando o cálculo de um quarto de salário mínimo por pessoa, R$353,00 aí, R$350,00 por pessoa, para ter acesso ao benefício. Então, compartilhe essas informações, vocês viram que a linha de disco, sim, pode dar direito a benefício temporário, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, e para quem não paga o INSS, pode ter acesso ao amparo social do INSS, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, conhecido popularmente como LUAS. Qualquer dúvida, eu posso fazer um vídeo mais completo aqui, eu vou aguardar esse assunto, esse tema é muito, vocês têm uma ideia, mas é muito, muito mesmo, pedido aqui no canal, e eu posso voltar para estar trazendo para vocês, vou aguardar os comentários, eu espero ter ajudado, se já ajudei, compartilhe para ajudar outras pessoas, se você ainda não é inscrito, não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, quero agradecer o carinho de todos, deixar aqui um forte abraço, fiquem com Deus, e daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. E aí E aí E aí E aí E aí